Dos quatro semifinalistas, só o universo ainda não conquistou o título na primeira divisão da Liga. Nem por isso leva a desvantagem na decisão deste ano. E tem números que comprovam. O time liderou várias rodadas na primeira fase, venceu 11 jogos, empatou 7 e só perdeu 1. Quem também só sofreu uma derrota foi o Tocantins. Chegou na frente na primeira e na segunda fases, com 46 pontos. Vai encarar um rival histórico no amador de Uberlândia, o Flamengo. O querido Flamenguinho do Planalto chega à semifinal com 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e contradição de finalista da primeira divisão. Já o Rio Branco, adversário do universo, também tem história de título para contar. E tem números que justificam o campeão de 2011 estar de novo entre os quatro melhores. O Rio Branco somou 40 pontos em 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Apesar dos números, para os quatro fica prevalecendo algumas máximas do futebol. Como por exemplo, ainda não tem nada a ganho. Apesar dos números, para os quatro melhores. E aí Obrigado.